O alto representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros, José Borrell, disse na última quinta-feira em Maputo que, além dos 15 milhões de euros anunciados para a missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Cabo Delgado, Semim, espera vir a apoiar o contingente do Ruanda. O líder da diplomacia europeia lamentou as seis mortes provocadas desde sábado na mais recente vaga de ataques armados no norte de Moçambique, entre as quais a morte de uma missionária italiana. O terrorismo tem que continuar de forma incansável. José Borrell chegou a Moçambique ao mesmo tempo que a União Europeia aprovava a disponibilização de 15 milhões de euros para Semim em Cabo Delgado, depois do aval do Conselho em abril a um programa geral de apoio à União Africana em 2022-2024, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. A verba, segundo um comunicado, vai financiar a componente militar da missão da SADC, nomeadamente fortificações de campo e contentores de armazenamento, equipamento médico, veículos e barcos, assim como dispositivos tecnológicos. Esta parcela complementa uma verba de 89 milhões de euros de financiamento às Forças Armadas de Moçambique, destinada a equipar as unidades que são treinadas pela missão da União Europeia no país, a missão liderada por Portugal e já treinou 600 militares. Borrell testemunhou na última sexta-feira, num quartel de Catembe e Margem Sul de Maputo, a entrega de algum desses equipamentos.